Os Espíritos podem até, eventualmente, ler os nossos pensamentos, mas nós não podemos esquecer que, nas questões sobre o livre-arbítrio, a nossa única fortaleza indevassável é o pensamento. O pensamento é nosso, de mais ninguém. Nós podemos pensar, nós podemos caminhar e ninguém ao nosso lado está, literalmente, lendo os nossos pensamentos. Mesmo porque a questão de ler ou não o pensamento é coisa de evolução. Se nós entendermos que estamos num planeta de provas e expiações, claro que nós seremos atraídos por afinidade. Afinal de contas, os nossos pensamentos se atraem, nossos pensamentos interferem, nossos pensamentos criam, nossos pensamentos influenciam. Normal. Mas o ler o pensamento é mais complicadinho. O que acontece? Nós temos um acessório muito importante chamado perispírito. O perispírito reflete a nossa condição, seja pregressa ou seja do momento. Através do perispírito, nós somos lidos. E aí vê o quê? Como é que eu estou neste momento? Como é que eu estava no momento anterior? Como é que eu poderei estar no momento futuro? Essa leitura é feita para quê? Via de regra, para que nos ajudem a encontrarmos caminhos melhores. E aí nós temos que entender que nem todos são do mal, nem todos estão contra nós. na maioria das vezes, todos estão torcendo para que nós cheguemos ao nosso momento certo, para que nós realizemos com sucesso todas as coisas que nós nos propusemos para uma encarnação. Lógico que nós não somos lineares e o nosso pensamento oscila, o nosso pensamento varia, nem sempre nós acordamos assim de bem com a vida, nem sempre nós acordamos com um passarinho azul ou verde na nossa janela cantando coisas maravilhosas que nos farão quase que flutuar. Às vezes tem uma gralha, às vezes tem uma maritaca. Rapazes e esses bichinhos, eles gritam e a gente acorda nervoso. Nesse momento, nós mostramos como estamos ali. E é nessa hora que muitos se associam, seja do lado das sombras ou seja do lado da luz. E a escolha também é nossa. A hora em que os nossos pensamentos não estiverem assim muito bons, nós temos que fazer como Jesus fazia. Nos seus grandes momentos no evangelho, naqueles momentos mais cruciais, nos momentos mais tensos, ele parava. Parava para quê? Para poder recompor a sua atmosfera espiritual, para se ligar ao Pai e para, enfim, poder tomar uma decisão mais de acordo com o momento. E todos nós sabemos pelo evangelho que isso funciona, porque a partir desses momentos Jesus nos disse, Jesus nos disse coisas maravilhosas. Então, podem eventualmente ver como nós estamos, podem ler os nossos pensamentos, claro que sim. Mas nós podemos também aproveitar esses momentos para mudar os pensamentos, mudar a maneira como nós vemos o mundo, para que o nosso mundo fique melhor, para que nós estejamos melhores. E quando nós estamos melhores, tudo à nossa volta melhora. E cá entre nós, uma pessoa lê os nossos pensamentos bons, não tem nada de mais. Vai espalhar. E aí, alguém vai aproveitar. Por você, vamos poder nos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho